Essa semana viralizou, como se diz aí nas redes sociais, um vídeo de um podcast gaúcho, Bola nas Costas, falando que o Atlético já passou, está à frente, não digo historicamente, mas hoje está bem à frente de Grêmio Internacional. O Carneiro falou que ambos não estão bem no brasileiro. Vocês concordam, o Atlético tomou esse papel de protagonista no sul do país? Sem dúvida. Já há algum tempo? Nos últimos cinco anos. Ele ganhou a Copa do Brasil dentro do Beira Rio, isso deve ter causado um impacto lá para a torcida gaúcha. O futebol gaúcho tem uma tradição muito grande, sempre foi um futebol muito bem desenvolvido, com grandes jogadores e treinadores, é uma usina de técnico. A seleção brasileira parece que não tem outro, é o Estado para escolher. Nos últimos 20 anos, só gaúcho, para o bem ou para o mal. Agora, eu entendo que o Atlético Paranaense é um exemplo de organização. Aí o mérito do Mário Celso Petralha não tem o que discutir. A gente que acompanhou desde o primeiro dia que ele entrou lá, que nós fomos todos chamados para ajudar, de alguma forma, na questão de futebol, de marketing, jurídico, o Atlético tinha mil problemas. Não tinham onde treinar, era no Flamenguinho, não tinham onde jogar, porque havia desistido do Pinheirão. Fez o Farinhacão lá, com a ajuda do ex-governador Neibraga. Uma série de dificuldades. E eu vejo que é o Atlético hoje, com o estádio mais moderno do país, o CT mais moderno do país. E títulos, né, amigo? Você tem... E competindo, todo ano. Ele pode não ganhar, mas está competindo. É isso que eu sempre admirei na dupla Garenal e no Atlético Mineiro e no Cruzeiro, fora do Eixo Rio-São Paulo. Eu sempre tinha comigo o seguinte, você não é obrigado a ganhar, mas você tem que estar no bolo. Sempre. O Galo Mineiro ficou aí, não sei, 50 anos sem ser campeão brasileiro ou algo assim. Mas ele estava chegando sempre, né? Virava e mexia e o Galo estava na semifinal. Quando o Atlético Paranaense se inseriu nesse processo, é evidente que ele chamou atenção. Não é por acaso que ele ganhou duas Copas Sul-Americana, uma Copa do Brasil, finalista da Libertadores da América, né? Finalista da Copa do Brasil também depois. Finalista também da Copa do Brasil, quatro títulos estaduais em cinco anos. Então tudo isso é resultado de um trabalho muito bem desenvolvido. Enquanto que o Grêmio Internacional tem muitas dificuldades financeiras, econômicas e diretivas. Porque há muita política nos dois clubes. Em relação aos concorrentes do Atlético locais, claro que o Paraná e o Curitiba ficaram para trás. Mas por quê? Uma gestão, péssima gestão dos dois nos últimos 30 anos. Bafus, como é que você posiciona aí o Atlético e o Grêmio Internacional? Qual que é a distância entre eles? Quem que está na frente? Não, eu não digo que exista distância, porque também tem que considerar o fator histórico também. Não podemos desprezar a história. Agora, numa análise atual, o Atlético Paranaense está sobrepondo aos gaúchos. Mas assim, em matéria de futebol, gerenciamento, nem se fala. Só tem um aspecto no Atlético. O Atlético não é mais forte, mais consolidado pela falta de título. O Atlético poderia ter ganho mais, mas o Atlético tem dificuldades, até com o próprio Mário Celso Petralha, às vezes. Em momentos, por exemplo, ele teve dificuldades lá naquela decisão da Copa do Brasil com o Flamengo, lembra-se? Há uns 10, 12 anos atrás. Aquilo ali foi muito ruim. O Atlético poderia ter saído melhor. O Atlético, o Tiago Nunes, não soube valorizar o Tiago Nunes, que foi um grande treinador. Então, existem algumas coisas. Por exemplo, essa última, Libertadores, o Atlético poderia ter vencido com um pouco mais de ambição do Filipão. Exato. Não substituir o jogador e colocar um zagueiro na hora que o Pedro Henrique foi expulso, foi um erro gravíssimo. E ali saiu o gol do título do Flamengo. Você vê que o Flamengo já estava em baixa também, já estava na descendência. Estava cansado. O Durival Júnior foi dispensado depois do título, porque a diretoria analisou. O Flamengo ganhou na Bacia das Almas a Copa do Brasil, do Corinthians, nos pênaltis, e na Bacia das Almas do Atlético. Eles viram o jogo. O Atlético poderia ter vencido aquele jogo, mas o Terence estava no banco, amigo. Então, são falhas, sabe, Mavuz, que eu acho que o Atlético teria, porque, claro, ele não tem Mundial. O Grêmio Internacional tem. Então, o Atlético precisaria ter algo mais em termos de conquista. Tem que ser mais ambicioso. Ao contrário do Filipão, tem que ser mais ambicioso. Tem que dizer, não, vamos contratar. O Atlético não tem dinheiro? Tem dinheiro. Então, vamos contratar os jogadores que faltam e vamos ser campeão, sim. De novo, da Copa do Brasil, da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro. Agora, vem o manager do clube lá, que é ele, o Filipão, e diz, não, não é bem assim, o time é muito fraco. Ah, meu amigo, então não dá. É um padrão, é um modelo, é exaltado por todos e, ao mesmo tempo, tira todo o entusiasmo do torcedor. Então, eu não estou entendendo isso, sabe? Eu não frequento lá a intimidade do Atlético há mais de 10 anos. Eu não sei o que você passa lá. Acho até que sou pessoa não grata, né? Não, não, ninguém, nem eu sou. Não, você é, mas bem no abafadinho, sério. Mas por que seria pessoa não grata? Não, não sou. A crítica, né? Eles não admitem crítica. Eles não admitem crítica. Esse é o problema.